Item 29, processos 4.8.500, 51.81, 23.89, 51.82, 23.23, 51.83, 23.78, 51.84, 23.12, 51.85, 23.67 e 51.86, 23.10. Pedido apresentado pela Renova Energia S.A., com vistas ao deferimento de solicitação da concatenação de operação comercial das centrais eólicas, Serraíma, Tanque, Ventos do Nordeste, Prata, Araçaz e Morrão, bem como o afastamento de penalidades regulatórias e contratuais até decisão definitiva. O diretor relator do Antropetone informa que há pedido de sustentação oral. Em 25 de agosto de 2010, as centrais eólicas apregoadas pelo secretário-geral foram otorgadas pelo Ministério de Minas e Energia sobre o regime de produção independente. As empresas de mesmo nome das usinas. Todas são controladas pela Renova Energia, essas empresas, e elas foram vencedoras do terceiro leilão de energia de reserva, o LER 2010, que foi objeto do edital de leilão número 5-2010, para contratação de energia de reserva, com início de suprimento a partir de setembro de 2013. E a tabela 1 apresenta as principais características desses empreendimentos. Então, eu trago aqui o nome das usinas, a empresa autorizada, o ato que conferiu a outorga e a potência instalada e a localização. São usinas 3 de 30 megas, 1 de 24 e 2 de 19,5 megawatts, todas em municípios do estado da Bahia. Em 21 de dezembro de 2012, a Renova solicitou a alteração do layout e das instalações de transmissão de trece restrito das centrais geradoras, apresentando parte da documentação necessária, complementada sucessiva vez até 31 de maio de 2013. Em 21 de janeiro de 2013, a interessada solicitou a alteração do cronograma de implantação das usinas e a compatibilização do início de suprimento com a entrada em operação comercial da subestação Ingaporan 2, sob responsabilidade da CHESF. A tabela 2 apresenta os marcos originais e os marcos propostos. Então, nós temos a data de suprimento do CER, a operação comercial, diferente do caso anterior aqui, a coincidente da outorga com o contrato, e o que foi pleiteado pelo agente, o suprimento e a operação comercial deslocando, no primeiro caso, a ideólica Seraíma, de 1 de setembro de 2013 para 2 de março de 2014. São todos iguais, todos fazem o mesmo pleito. Em 12 de julho de 2013, a SCG encaminhou os processos de solicitação de alteração de características técnicas ao MME para avaliação nos termos, então, da editada portaria 514, de 2011. Em 9 de agosto de 2013, a requerente protocolou na ANEL o pedido de concessão de medida cautelar, objetivando obter liminarmente a alteração do cronograma de implantação e da data de início de suprimento das centrageradoras eólicas, para evitar a penalização contratual e regulatória, haja vista esses empreendimentos estarem previstos para entrar em operação em 1 de setembro de 2013, ou seja, estão com o compromisso comercial já atrasado. Pela nota técnica 296, de 22 de agosto, a SCG manifestou-se sobre o tema, recomendando o indeferimento do pedido de pós-tergação do início de suprimento dos SESI e do sobrestamento do pedido de alteração do cronograma de implantação das usinas, até que a alteração do ponto de conexão seja validada pelo Ministério de Minas e Energia, nos termos da portaria 514. Essa usina participou do leilão onde tinha a previsão de um ponto de conexão, e por iniciativa do empreendedor, esse ponto de conexão foi alterado. Em 28 de agosto de 2013, pela carta 547, apresentou as empresas, no caso a Renova, que é a controladora de todas, apresentou esclarecimentos complementares sobre o pedido, buscando caracterizar que a solicitação de alteração do ponto de conexão da subestação Bom Jesus da Lapa 2 para a subestação Igaporan 2 não ocorrera por sua livre escolha, mas por acordo entre o Operador Nacional de Sistema, o ONS, e a EPE, e também o MME. Em 11 de setembro de 2013, as superintendências de concessão e autorização de geração, a SCG, e a de regulação de serviços de transmissão, emitiram nota técnica complementar conjunta, ratificando a recomendação de indeferimento do pleito. E em 19 de novembro de 2013, por meio de carta, a Renova apresentou novos esclarecimentos ao pleito inicial e também pedido de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação dos parques eólicos. E pela nota técnica 32, de 7 de fevereiro de 2014, a SCG manifestou sobre o pedido de excludente de responsabilidade, recomendando o que segue. Então a SCG assim se manifesta, que a alteração da data de início da operação comercial, bem como o reconhecimento de excludente de responsabilidade, com a consequente postergação do início de suprimento dos respectivos CES para as centrais eólicas geradoras Araçá, Seraíma e Mourão, e o sobrestamento do pedido de alteração do cronograma de implantação das usinas, tanque, ventos do Nordeste e prata, até que a alteração do ponto de conexão seja avaliada pelo MME. Ou seja, esse pleito ainda está no MME. Nos termos da portaria 132, reconhecendo a excludente relativamente ao período de 12 de junho de 2013, até a data de deliberação do MME, quanto a alteração solicitada. É o relatório. A sustentação geral será feita pelo Dr. Ricardo de Lima Assaf, representante da empresa Renova Energia S.A. Doutor Ricardo, pode só ligar o microfone, por favor. Vamos lá, agora sim. Perdi 20 segundos, mas não vão ser necessários. Aqui é uma breve síntese do que já foi exposto pelo diretor Pipetone. Como mencionado, tratamos de seis parques vencedores do LER de 2010, cujo início da operação comercial estava previsto para 1 de nove de 2013, e, igualmente, o início do suprimento. Aqui, uma informação importante, também abordada no item 7 do relatório, respeito à conexão original, estava prevista para a substação de Bom Jesus da Lapo e Brumado. Como explicado, a alteração não foi uma iniciativa do empreendedor, foi um acordo entre EPE, ONS e MME, que conduziu a mudança do ponto de conexão para a S.A. e Gaporã 2, questão do escoamento de uma região em que, como vocês sabem, existem um conjunto bastante grande de parques eólicos, vários deles da Renova, não só do leilão de 2010, mas de outros empreendedores. Então, várias alterações foram feitas de modo que tivesse um melhor escoamento em benefício do sistema. e vou abordar novamente, mas já queria aqui mencionar, a S.A. e Gaporã 2 tinha previsão de entrada de operação inicial em julho de 2012. Como verão, apesar do CIGET estabelecer o prazo de entrega para a próxima sexta-feira, isso não vai ocorrer. A expectativa da CHESF e Oxalá, isso se materialize, é 31 do 3. Enfim, tivemos lá algumas vezes já no início desse ano. Torcemos muito para que, em 31 do 3, a subestação esteja energizada, mas ainda parece um cronograma difícil. Mas, só para mencionar aqui, quando se propôs pelos órgãos gestores do setor elétrico a alteração da ponta de conexão, era porque se imaginava que ela estaria disponível em prazo muito anterior ao que veio se confirmar na prática. Isso não foi um desejo do empreendedor para facilitar a sua conexão, mas sim um entendimento do NS em consonância com o MME e a EPE. Então, aqui, o processo administrativo foi para o pleito do empreendedor, foi de alteração do prazo de início de operação comercial e, consequentemente, do suprimento dos contratos de energia de reserva e, como consequência, o afastamento das penalidades. E o fundamento disso é a concatenação com a entrada em operação, a disponibilidade da subestação Igaporã 2, sem a qual os parques que estão prontos e a fiscalização da ANEL realizada a semana passada atestou isso categoricamente, possam entrar em operação. Obviamente, temos uma etapa crítica, que é o comissionamento dos parques, mas, do ponto de vista da obra, eles estão concluídos. E a excludente de responsabilidade está fundada na demora da emissão da outorga, na celebração do SER, e na apreciação do pedido de alteração das características técnicas, como bem relatado, há instantes atrás, pelo Dr. Pipetone. Aqui estão o sumário dos prazos e precedentes aplicáveis a cada um dos eventos que eu acabei de mencionar. Não vou me deter aqui extensivamente, porque já está bem incorporado ao processo técnico. De novo, acho que aqui é fundamental frisar o atraso na conclusão da SE Igaporã, como elemento central para olhar de trás para frente os eventos. Quando alterou-se o ponto de conexão, se tinha uma expectativa que não se confirmou. E, a partir daí, pode-se ter uma visão diferente do porquê o empreendedor, atendendo ao pedido, aceitou essa alteração. Mas, obviamente, naquele momento em que se acreditava que aquela era a melhor solução técnica, o empreendedor não só aceitou aquilo que foi recomendado e determinado pelos órgãos, como passou a trabalhar com essa perspectiva. E, obviamente, que não é nenhum favor, acho que é o nosso dever, nós cooperamos em todas as instâncias, em todos os momentos, com a CHESF, não só em relação a Igaporã 2, como outras subestações ali da região, para minimizar e acelerar, na medida do possível, a implantação dos ativos de transmissão do SIM, que são de responsabilidade da transmissora. Mas, obviamente, esse atraso é a causa fundamental da não entrada em operação comercial ainda dos parques. Aqui, só trazendo alguns precedentes desse processo, o esclarecimento relativo à Igaporã 2, que eu já mencionei, e colocar um outro ponto importante aqui, que, enquanto não se tem a outorga, não é possível avançar em determinados itens fundamentais da implantação de um parque eólico ou qualquer empreendimento de geração, ou mesmo de transmissão, que é a obtenção de financiamento, a emissão da DUP, para que a gente possa, efetivamente, ter a propriedade das áreas onde são implementadas o parque e a linha de interesse restrito. Portanto, são eventos que, sim, prejudicam e atrasam o cronograma de implantação do empreendimento. O pedido é o afastamento das penalidades para que se reconheça os eventos que impediram a renova e as suas controladas, os seis parques, vencedores do LER de 2010, de entrarem na data previsto, que era 1 de nove de 2013, e aí o reconhecimento dos prazos, especificamente, de 295 dias para 4 dos parques, aqui referidos em função da acumulação dos eventos de atraso, 347 para tanque, 353 para Seraíma, a documentação anexada ao processo, detalha a diferença de dias de dias para cada um dos empreendimentos. E a alteração do início de suprimento para 26 dos 6, para 4 dos parques, de 295 dias, 14 do 8 para tanque, e 20 do 8 para Seraíma. E, por consequência, a manutenção do prazo contratual de 20 anos para os contratos de energia de reserva decorrentes do LER de 2010. Novamente, aqui, queria aproveitar só para frisar que, como poderão constatar, na fiscalização realizada pela ANEL a semana passada, os parques estão absolutamente prontos, do ponto de vista de engenharia. Correto, Thalita? Eu não sou engenheiro, só para eu ter certeza que eu não estou cometendo nenhum equívoco aqui. Obviamente, como eu já mencionei, a subestação tem que estar energizada para que a gente possa realizar o procedimento de comissionamento, para dizer também que, como mencionado no processo anterior, aqui o empreendedor não quer se beneficiar, ele quer apenas afastar penalidades sobre eventos que ele não pôde controlar, e, pelo contrário, fez de tudo para mitigar no alcance das suas possibilidades de gerência e dentro do seu papel junto aos órgãos gestores do setor elétrico. Então, aqui não existe nenhum interesse em ter um prazo adicional para entrar em operação antes e ter um eventual benefício de PLD. Não se trata, em absoluto, de qualquer interesse nesse sentido, mas, então, somente de afastamento das penalidades e a congruência do início da sua operação com o prazo do contrato, que foi objeto do leilão no qual a gente se sagrou vencedor há quase quatro anos atrás. Agradeço de novo a atenção de vocês e obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de alteração do cronograma e de postergação do início de suprimento do CE. A procuradoria não examinou esse caso específico, mas aqui só rememoro outras decisões e pareceres em que se entendeu a excludente de responsabilidade por conta de atraso na outorga e também de atraso na assinatura do contrato. O que tem aqui, que, na verdade, está em linha com o parecer recente da procuradoria, que é o 62 de 2014, e também é uma consulta do doutor André Apeptone em relações às usinas Taíba, Colônia e Caraí, que, naquele caso, em especial, examinamos a questão do excludente de responsabilidade por conta de um atraso, além do razoável, na manifestação do Ministério de Minas e Energia em relação à alteração de características técnicas. A diretoria já tinha decidido um caso semelhante em dezembro do ano passado, mas desde a procuradoria teve oportunidade de analisar do ponto de vista jurídico, e a nossa manifestação, por enquanto, está restrita àqueles casos em que o leilão ocorreu antes de 2012, ou seja, a gente assinou um contrato em que havia a previsão em que ele ia fazer uma solicitação de alteração de características técnicas para a ANEL, e a otimização de um projeto de alteração de características técnicas é interesse do agente, mas também é, sem dúvida, é interesse público, e que, após isso, ocorre a alteração normativa em que essa competência passa ao Ministério de Minas e Energia. Esse foi o fundamento jurídico que encontramos para justificar um reconhecimento de... um excludente de responsabilidade por conta desse atraso fora do razoável, e essa quantificação de dias, claro, uma questão de discricionalidade a ser examinada pela diretoria. Bom, Ricardo, diante da sua manifestação, eu estou entendendo que aqueles leilões antes de 2012, que você coloca aqui, uma análise especial que seria passiva de se considerar alinhado com os precedentes aqui do colegiado. Esse leilão, só recapitulando, que isso vai ser um ponto importante aqui na fundamentação, nós estamos falando aqui do LER de 2010, então ele se enquadra nesse cenário que você bem apontou. Os correspondentes atos de outorga das centrais geradoras indicam a conexão nas subestações Brumado 2 e Bom Jesus da Lapa 2, ambas em operação comercial. Entretanto, o agente apresentou interesse em alterar esse ponto para a subestação Igaporã 2. E, senhores diretores, é uma questão que eu não exploro com tanta profundidade, que é o seguinte, o edital previa a conexão desses parques na subestação Brumado 2 e Bom Jesus da Lapa 2. E o agente, claro, em tratativas com a ONS e com a EPE, alteraram o ponto de conexão editalício para a subestação Igaporã 2. Após o avanço do tempo, o que se configura é que a subestação Brumado 2 e Bom Jesus da Lapa 2 ficou pronta no prazo, e a subestação Igaporã 2 é uma daquelas que está atrasada pela CHESF. Se o edital do leilão tivesse a previsão da conexão original em Igaporã 2, esse era um caso simples, era apenas concatenar os parques com a subestação Igaporã 2. Mas, como não é um marco original, então as áreas técnicas, em parecer conjunto, SCG e SRT, entendem que, nesse caso, não dá para abarcar essa excludente em função do atraso da linha, pelo fato da obrigação editalícia C1 e o que está sendo proposto é outro. Então, ressalta-se que as obras de implantação da subestação Igaporã 2 encontram-se em atraso, com data prevista para entrar em operação em 28 de janeiro de 2014, conforme o relatório de empreendimentos de transmissão de janeiro de 2014. A SCG examinou as alterações relativas à excludente de responsabilidade em decorrência de atraso na emissão da outorga, assinatura do CCAR, que são os dois pontos aqui que já, digamos assim, estariam pacificados no colegiado, e a questão da instrução dos pedidos de alteração de características técnicas para o ministério, que foi o ponto que o Ricardo abordou e que nós apreciamos, entre outros, aqui no colegiado, no final do ano passado, teve o da Eólica Cassino, entre outros. Em relação ao pedido de excludente por atraso na emissão da outorga e na assinatura dos contratos de energia de reserva, a nota técnica 32 da SCG assinalou que deve ser indeferido, tendo em vista que não haveria relação de causa e consequência entre os atrasos imputados ao poder concedente pela interessada e o atraso na implantação dos empreendimentos. Então, a SCG escreve que, dessa forma, não deve ser imputada a causa pelo atraso na implantação desses parques ao poder concedente, visto que os projetos constantes nos contratos firmados em meados de 2011 foram substituídos por outros em 2012, com características totalmente distintas dos primeiros. As alterações no projeto após a outorga são permitidas ao empreendedor, entretanto, essa busca pelo aperfeiçoamento de sua usina se dá por sua conta e risco. observa-se, senhores diretores, que os argumentos alinhavados pela SCG por si só não permitem descaracterizar o liame entre o atraso na emissão de atos pelo poder concedente e o consequente atraso na implantação do empreendimento. A alteração do escopo do projeto somente seria apta afastar a responsabilidade pelo atraso na emissão do ato de outorga ou na assinatura do SER Contrato de Energia e Reserva se tivesse prejudicado a análise técnica levada a cabo pelo poder concedente ou criado óbvio para a CCE o que não foi o caso pois as alterações foram submetidas posteriormente a assinaturas do contrato. Então, o que eu pondero em que pese a argumentação da SCG eu entendo justamente o contrário. Como a alteração se deu depois então não foi ela que criou óbvio ao poder concedente à outorga. Se ela tivesse alterado e o poder concedente tivesse que reanalisar a gente poderia dizer que esse atraso se deu por consequência do próprio agente que ele alterou dificultou a análise do poder concedente aqui no caso não isso aconteceu depois da análise do poder concedente então eu afasto esse argumento. Acerta a SCG quando afirma que o risco de alteração do projeto pertence ao otorgado é fato contudo o risco por ele enfrentado consiste em implantar o novo projeto no prazo remanescente do prazo originalmente previsto assim se um projeto cuja conclusão se dá em 24 meses havendo redefinição de escopo na metade da execução tem-se que o agente terá então 12 meses para executar todo o projeto e não os 24 originalmente previstos. Por outro lado se os atos do poder público comprometerem seis meses da execução do projeto não será a redefinição redefinição de escopo que deslocará a responsabilidade atinente ao poder público para o empreendedor. Acho que é um ponto que está claro o entendimento dessa questão. Nesse caso o agente terá 18 meses todo para executar o projeto na linha de raciocínio seriam os 12 restantes mais os seis discudentes de responsabilidade atrás do otorgue e atrás da assinatura do CCAR. Tudo se passa como se a contagem do prazo original se desse a partir da cessação do prazo da excludente. Então fazendo um cotejo aqui com o processo anterior a excludente que se reconhece é o atraso na outorgue e na assinatura do contrato e ela vale a partir da data fixada para o estabelecimento da obrigação comercial. Então conclui-se no caso em exame que ao contrário do que supõe a SCG deve-se computar como excludente os dias relativos ao atraso decorrente dos laços do poder público relativo à emissão de otorgue e assinatura do CER como se faz aqui com qualquer projeto. A não ser que o agente de déficit dado causa ao poder público para atrasar a emissão desses dois atos onde aqui a própria SCG conclui que não foi que assim não foi. Quanto ao pedido de excludente por atraso do ministério na instrução dos pedidos de alteração de características técnicas a nota técnica 32 da SCG adotou o mesmo critério utilizado nos casos das centrais geradoras cassino 1, 2 e 3 que é alinhado com o que o procurador geral colocou aqui na sessão. Sobre esse ponto a SCG assinalou na nota técnica 267 que não pode deixar de ser reconhecido que está havendo de fato demora além do razoável em se decidir pela alteração de características técnicas da central geradoras cassino 1, 2 e 3. Caso o ministério não tivesse publicado a portaria 454 e posteriormente a portaria 132 os processos já poderiam ter sido distribuídos para a apreciação da diretoria colegiada do anel considerando-se competência legal da agência em deliberar sobre o tema. afirma no presente caso que não havia o procedimento diferenciado para autorização de alteração de características técnicas inaugurado com a portaria 454 a época em que compromisso entre agente e administração pública foi firmado nem quando os correspondentes atos de outorga foram publicados nem quando os respectivos CERF foram celebrados assim tendo em vista a regulamentação superveniente ocasionou humor inesperada para análise de alteração das características técnicas descentral geradoras deve ser reconhecida a excludente responsabilidade do empreendedor relativamente ao período compreendido entre 12 de julho data em que os processos foram encaminhados ao ministério é o que a gente concorda alinhado com a proposição da SCG ressalta ressalta-se que o ministério concluiu análise do pedido referente a eólica Araçá Seraíma e Morrão a primeira foi autorizada a alterar suas características técnicas por meio da portaria 134 publicada em 30 de dezembro a segunda por meio da portaria número 9 de 9 de janeiro já de 14 que foi publicada em 14 de janeiro e a terceira por meio da portaria 27 que foi publicada em 29 de janeiro resultando respectivamente em 170 185 e 200 dias de reconhecimento de responsabilidade por essa área técnica no caso a SCG acho que aqui é no voto a melhor referência pela SCG com relação aos parques eólicos prata tanque e ventos do nordeste os respectivos processos encontram-se até a presente data em análise no ministério não obstante a SCG recomende o sobrestamento da análise sobre a alteração do cronograma dessas centrais geradoras observa-se que a data de deliberação desse processo pode ser utilizada para o cômputo ainda que parcial do prazo de excludente de responsabilidade relativo à análise de alteração das características técnicas promovida pelo ministério assim obtém-se 220 dias de excludentes contados de 12 de junho de 2013 a 18 de fevereiro de 2014 aqui é porque esse processo estava pautado para o dia 18 então depois a gente avalia aqui então tem que atualizar essa conta para a data de hoje 25 de fevereiro quanto ao pleito de alteração das datas de início de suprimento prevista nos respectivos contratos de energia de reserva celebrados pela renova em razão da comercialização de parte da sua energia no LER 2010 entende-se não haver não ser procedente uma vez que a alteração do ponto de conexão das usinas foi solicitada pela própria interessada no entanto em razão do prazo referente à excludente responsabilidade resultar em deslocamento de cronograma de implantação de centrais geradoras para além da data de entrada em operação comercial da subestação ingaporã era aquela discussão que travamos no processo anterior e dado o estágio adiantado das obras de implantação dessas mesmas centrais mostra-se oportuno limitar a prorrogação do cronograma de implantação das centrais geradoras ao menor prazo entre aquele relativo à excludente e a efetiva entrada em operação comercial das instalações de transmissão necessários ao escoamento da energia dado que nós já temos o objetivo aqui é minorar o efeito tanto para o consumidor como para o agente isso porque o reconhecimento da excludente da ANEL visa desonerar o agente de prejuízo por circunstâncias sobre as quais este não detém controle ou responsabilidade caso a obrigação comercial fosse postergada para setembro de 14 se usasse todo o excludente por exemplo e a usina entrasse em operação em abril do corrente o agente poderia obter receitas extraordinárias originalmente não previstas com a comercialização dessa energia no mercado livre ou seja ele atrasou e ainda seria se beneficiado do seu próprio atraso o que nós já decidimos no processo anterior que isso não é adequado a questão aqui é minimizar o atraso como o Romeu definiu sobressai adicionalmente que os eventuais atrasos decorrente do ato do poder público também eximem a requerência das obrigações presentes no CES uma vez que a emissão da outorga assinatura do CES e análise de alteração de características técnicas não são de responsabilidade da interessada portanto deve-se afastar das obrigações e as penalidades contratuais ou regulatórias dela decorrente fixando-se o período de suprimento do CES em data compatível com a previsão de entrada na operação comercial das instalações de transmissão e a tabela 3 apresenta os marcos originais e os novos marcos considerando as excludentes limitada ao período necessário para a concatenação das instalações de geração e transmissão ressalta-se na composição da tabela 3 os seguintes ajustes em linha com os julgados anteriores da agência de modo a considerar o prazo para comissionamento e o prazo também para que seja feito o teste dos empreendimentos ou seja prazo adicional de um mês para entrar na operação comercial das centrais geradoras e início de suprimento do CERN no primeiro dia do segundo mês subsequente a data de disponibilização é assim que a gente tem tomado as decisões e aqui no quadro 3 então a gente faz essa análise e apresenta as datas que coincidem com a operação comercial da da subestação a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas nos processos citados são 6 processos voto por alterar os cronogramas físicos de implantação das centrais geradoras eólicas as 6 que estão sendo tratadas e Mourão otorgadas respectivamente as 6 empresas listadas todas controladas pela Renova a fim de concatená-los com a entrada na operação comercial da subestação Igaporã 2 sobre responsabilidade da Chesp prevista para 28 de fevereiro aqui senhores diretores quando se faz a contagem do excludente observa-se que ele transcende a data da subestação então a gente está priorizando a data da disponibilidade da subestação que de acordo com o pleito do empreendedor na data de disponibilidade da subestação essas usinas já estariam em operação comercial conceder prazo adicional de um mês para entrar em operação comercial das centrais geradoras eólicas de que trata a linha A contada a data de entrada em operação comercial da subestação porque tem que se fazer os testes e isso aí é uma questão oriunda de recomendação das superintendências para viabilizar a operação das usinas estabelecer que o período do SES de suprimento do SES associado à participação do terceiro bilhão de energia objeto do edital número 5 das centrais geradoras eólicas referidas no item A deverá ser iniciado no primeiro dia do segundo mês subsequente à disponibilização das instalações de transmissão de que trata a linha A ou em data anterior caso após a entrada em operação comercial da subestação em operação 2 não seja necessário o uso da totalidade do prazo concedido na linha B ou seja do excludente mantido o prazo de suprimento do contrato não se desloca o prazo do contrato determinar que os agentes setoriais titulares das centrais geradoras eólicas citadas na linha A renovem suas garantias de fiel cumprimento aquela obrigação decorrente do item 13.4 e 13.4.1 do edital número 5 determinar assim que alabore as minutas do termo aditivo e declarar a perda de objeto do pedido de providência cautelar apresentado pela Renova já vista que já estamos deliberando aqui nessa sessão o mérito é o voto em discussão é recorrente já essa solicitação do excludente responsabilidade por conta de mudança de características técnicas nós temos situações aqui tempos recorridos de 170 185 200 dias quer dizer está se levando mais tempo para analisar uma mudança de característica técnica do que muitas vezes implantar um autogerador um empreendimento então acho que é uma discussão que a gente deve tratar junto com o MME qual é a grande dificuldade que tem nesse processo porque nós estamos toda vez fazendo análise desse tipo nesse caso específico tem um atenuante porque a transmissora atrasou mas poderia nós estarmos com o empreendimento pronto e naturalmente poderia ensejar uma solicitação do agente em receber porque pelo fato não está utilizando no mercado livre eu acho que vale a pena a gente dar uma avaliada nesse existe porque certamente o quinto caso quando a gente observa aqui há um tempo elevado para análise pelo ministério em relação a mudança de características técnicas eu queria fazer uma colocação André o ponto de conexão original era na substração Bom Jesus da Lapa 2 eu queria só indagar ao agente se a substração Bom Jesus da Lapa 2 ela está pronta ou ela também não está ela não está terminada de construir porque vocês alteraram o ponto de 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 em operação pelo que o relator assim a jurosa é a operação a o ponto de conexão original do edital já está em operação já está em operação não houve atraso aí o o agente por uma conveniência própria e também eh em contatos com o ONS e a EPE alterou a conexão para uma outra subestação Tá é não é é isso porque na verdade nós estamos concatenando concordando com ele em alterar alterar o ponto de conexão na verdade dando o excludente né é eu só eu só não 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 me me foi claro é essa questão do ONS e da EPE se daí tem nos autos essa recomendação da EPE do ONS para para alterar o o ponto eu chamo a atenção para que projeto é a tabela 3 é abaixo do parágrafo 27 acho que aí fica muito claro a operação comercial da da outorga a do CER e a análise que se faz dos excludentes a gente considera outorga e CER que é o que está pacificado que é a quantidade de dias a questão na coluna seguinte seria aquela análise no ministério de energia né que alcança um total de excludente entretanto é o que está sendo usado para concatenar com a subestação então ou seja no caso de Seraíma e Tanque Seraíma e Tanque ele tem se considerar o TORGA e CER transcende o prazo da concatenação e nas outras ventos do Nordeste do Prata dos Araçazes e Mourão seriam 143 para chegar em 180 né usaria esses 40 dias do atraso na instrução para concatenar com a subestação agora respondendo objetivamente a sua pergunta de fato esse é um ponto em que o agente na instrução processual explorou bastante com a agência mas nos autos constam documentos do próprio agente alegando que tem ciência que a alteração da conexão da subestação se dará por sua conta em risco então diante desse motivo a gente afastou eu concordo com a análise das áreas técnicas e afasto a simples concatenação então vamos entrar na análise que fazemos e na análise que fazemos nesses casos também identifica-se atraso na emissão da outorga e na emissão do CER que é o que foi colocado aí na tabela 3 é eu observando a tabela 3 eu noto que você pegar o atraso da análise e da outorga mais do CCR o valor é muito muito superior ao que está sendo considerado ou seja no final da história o atraso da subestação ou ou a mudança do ponto de conexão não influiu nessa análise por ela ser um pouco menor do que o restante não é isso? será que eu estou correto? não, perdão você poderia reformular eu estou dizendo o seguinte que você nessa tabela 3 aqui os excludentes de dias que poderiam ser considerados são maiores do que o que realmente está sendo considerado com a concatenação não é isso? exato é essa tabela um eu considero só o TORG certo a outra o que eu estou chamando de análise seria o prazo que foi submetido ao ministério que tem aquela observação da procuradoria que se aplica para atos leilões praticados antes de 2012 que é o caso o leilão é de 2010 aí se combinando as duas datas tem a coluna total e o que está sendo concedido e aqui Romil com aquela preocupação que o o excludente já é um ato extremo é um ato de desconforto toda vez que estamos julgando o excludente aqui é um desconforto aqui no colegiado para todos os diretores e não faria o menor sentido permitir que essa empresa ficasse 386 dias para iniciar o atendimento do SES se beneficiando de venda no mercado livre então ela teria que começar o que está acontecendo aqui é o seguinte na realidade é não apená-la em data anterior a não disponibilidade da subestação de conexão pelo fato de ter tido falhas no poder atraso do poder concedente tanto na emissão da outorga tanto na emissão do contrato de comercialização eu também tenho essa realmente preocupação eu na linha que o doutor Reif colocou eu diria o seguinte tem ocorrido tantos eventos que corrobora a ideia de atraso no empreendimento só com o golpe de sorte que os empreendimentos entram na data mudança de característica técnica demora na emissão da outorga demora na assinatura do CCR mudança do ponto de conexão questão ambiental tantas coisas que tem influenciado vamos dizer assim no cumprimento desse prazo e isso não é absolutamente indiferente isso causa um impacto muito grande no momento atual com o nível de PLD que nós temos a não entrega de uma energia que foi contratada pelo consumidor via distribuidora impõe a distribuidora uma condição de não receber a energia que foi contratada por um determinado valor e ela fica exposta a um valor de PLD que no momento atual é muito exageradamente alto então eu não estou realmente convencido de que todos esses aspectos realmente está tão pacífico assim que seja excludente responsabilidade claro que o doutor André aqui relatou que aqui basicamente se analisarmos a questão da outorga e da assinatura do CCR já seria suficiente para acomodar esse período do deslocamento mas por exemplo a assinatura do CCR quem assina o CCR é a distribuidora e a CCR não é isso? e por que que demorou quer dizer ou é culpa da CCR que é o agente regulado ou é do empreendedor então mesmo a definição o atraso na assinatura do CCR eu acho que tem que fazer uma investigação não sei se aqui no caso foi feito bem exaustiva para ver aonde então está esse problema porque na verdade exclui responsabilidade de todos e quem paga a conta é o consumidor então é o que o doutor André colocou e é o desconforto porque tem sido quer dizer se fosse um caso ou outro esporadicamente mas tem sido sistemática a prática da gente deslocar a data do compromisso contratual em função de algum evento que ocorre que boa parte deles aqui estamos discutindo que poderia caracterizar poderia caracterizar uma excludente responsabilidade mas de fato é como sugere o doutor Revy eu concordo nós já estamos nessas tratativas primeiro no que está ao alcance do poder público nós temos que resolver não é possível que a gente não consiga é claro que quando a gente pede uma alteração de característica técnica ele assume em alguma medida o risco na demora porque as condições que foram aceitas lá no contrato de concessão em princípio é aquela obrigação de implantar daquela forma que foi contratado é claro que isso eu acho que pode ser melhorado no sentido de não amarrar tanto talvez na outorgue e deixar uma margem de liberdade um pouco maior para a gente adaptar em função da modernização como disse o doutor André muito bem-vindo isso é bem-vindo sem dúvida nenhuma ninguém está contestando isso mas na medida em que isso vem também na direção de colaborar com a demora com a não cumprimento da obrigação contratual não é bem-vindo então eu acho que essa essa questão doutor André eu estou realmente imaginando que a gente tem que dar uma 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 rediscutida no assunto eu acho que tanto na questão do da assinatura do CCE aqui está presente embora não não interferindo a questão da mudança do ponto de conexão a questão da mudança das características técnicas eu acho que essa questão da escrutura de responsabilidade a gente vai ter que fazer uma rediscussão desse assunto porque de novo isso está ficando muito corriqueiro todas todas as reuniões nós temos aqui alguns processos que a gente tem que ficar analisando e quando a gente aceita esse excludente desloque essa data isso causa um impacto muito significativo agrava uma situação já muito delicada que hoje nós temos no setor elétrico fato o Romero a gente temos que tomar aqui acho que duas providências de imediato uma é o que o diretor Reivi coloca na linha de tentar buscar identificar quais são os caminhos críticos e buscar ser mais céleres nessa alteração de características técnicas pelo ministério e a outra que é o que o Romeu traz aqui e pondera é a questão de por que que está tendo atraso na assinatura do contrato de comercialização porque os agentes eles nesse caso pelo menos o contrato está sendo assinado no dia que ele é disponibilizado e quem disponibiliza o contrato é a CCE e a CCE é um órgão regulado nosso a gente tem que ver em tratativos aqui com a CCE o que está acontecendo qual o caminho crítico e por que as datas dos editais não estão sendo observadas não sei temos que mapear o processo talvez a CCE necessite requer um nível de informação para formalizar o contrato porque ela não está conseguindo essas informações em tempo hábil e aí a gente tem que atuar para que se atenda os prazos a contenta mas o fato é que pelo menos nesse caso aqui que está em análise o contrato foi assinado no dia que foi disponibilizado pela CCE então digamos assim não foi o agente que deu causa ao atraso quando ele teve a oportunidade de assinar o contrato ele assinou pois é mas nesse ponto é que eu não sei o caso estou falando em tese que naturalmente ele é disponibilizado quando ele preenche um conjunto de requisitos eu não sei se esse conjunto de informações requisitos tem alguma coisa que possa ser ou não atribuído ao agente porque não vejo razão para tal o CCAR é um anexo do edital não é isso? a CCAR não tem liberdade de alterar aquele contrato nesse caso é um CER é um contrato de energia de reserva então é só com a CCAR no caso do CCAR é mais complicado porque quando ele vende e são diversos agentes que compram então esse contrato tem que andar por todos esse é um caso mais eu entendo viu que no caso de CCAR que lógico não é esse caso a gente tem que se debruçar um pouquinho mais porque o prazo talvez está sendo um prazo muito curto que está sendo considerado e na maioria das vezes não se tem como cumprir não mas aí é a reflexão que nós temos que fazer que aliás nós já fizemos eu imagino que nos próximos leilões não vai repetir essa questão principalmente da outorga porque se nós estamos colocando um prazo que não é realista então nós estamos nos enganando coloca um prazo realista a mesma coisa o contrato você falou o CCAR se ele precisa tramitar tanto e o prazo que nós estamos colocando não é razoável não é suficiente então temos que mudar o edital que não dá é para colocar prazo não realista e depois nós temos que administrar as consequências disso mas acho interessante a gente ouvir a procuradoria porque a procuradoria já se manifestou em diversos pareceres sobre essa questão eu só estou me lembrando assim recordando que isso é uma instrução que a gente fazia e na medida que firmamos a jurisprudência deixamos de fazer eu me lembro que nos primeiros julgados em que a gente começou a reconhecer excludente de responsabilidade por atraso na assinatura do contrato a gente examinava olha o agente tinha que entregar a documentação até tal dia entregou? entregou e aí se firmou a jurisprudência depois jurisprudência firmada a gente parou de examinar isso e passou teve atraso então excludente de responsabilidade eu acho que é importante a gente voltar a investigar antes de acatar a excludente de responsabilidade por conta da assinatura do contrato se o agente fez a sua parte entregou toda a documentação solicitada e no prazo assinalado e nesse caso aqui do MME o atraso na análise de características técnicas o que foi decidido lá no caso da Cassino não foi reconhecer todo o período de trâmite como excludente de responsabilidade porque a gente tem de fato um risco envolvido quando ele faz uma solicitação aqui o tempo que foi entendido como razoável foi de 90 dias e a excludente foi no que excedeu esses 90 dias o problema é que a gente tem que ir a atraso de mais de 9 meses às vezes para análise do pedido nesse caso nós perguntamos o ministério se há 90 dias que ele precisa para tramitar pode ser que não pode ser que ele precise mais isso é que eu estou falando porque eu acho que só queria fazer um adendo sobre isso esse prazo de outorga quando vai ser elaborado o edital é mudança de característica técnica não é outorga isso não estou falando outorga outorga é o prazo estou falando mudança de característica técnica que é da responsabilidade do ministério estou falando outorga eu sei que lá tem um prazo porque lá é combinado esse prazo mas eu imagino que de uma eventual mudança de característica técnica não tem no edital um prazo até porque isso não é não é uma coisa contratada isso não é um ponto do edital até porque você pode fazer qualquer alteração em qualquer empreendimento que não em princípio é por sua conta e risco na decisão do caso da Cassino 90 dias acho que foi essencialmente o que a ANEL levava na realidade são as normas do processo administrativo que infere os 90 dias que é o critério que a SCG está empregando nas análises e assim aí a consideração é o tempo que passou a se considerar além daquilo a minha dúvida é assim pode ser que a realidade do ministério imagino que seja por isso que está demorando ele diz eu não consigo fazer uma análise de alteração técnica 90 dias aí seria desejável que isso fosse explicitado olha eu levo seis meses um ano sei lá e aí o agente analisa porque por conta e risco dele diz olha eu não vou pedir uma alteração dado que leva um tempo tal que vai consumir o prazo de construção eventualmente ele pode tomar essa decisão agora não tem uma previsão de prazo então nós assumimos que são 90 dias por razões lógicas não estou questionando a fundamentação que nós usamos mas eu estou dizendo nós estamos assumindo que são 90 e a partir daí tem excludente responsabilidade é isso que eu estou aqui fazendo essa reflexão com os senhores que eu acho que pelas razões aqui que eu acho que todos nós já ponderamos esse assunto precisa ser realmente revisitado e dar maior transparência inclusive porque eu não fico muito confortável mas o Ricardo acho que foi muito feliz na consideração o princípio de um eventual atraso no contrato CCAR de alguma maneira nós já consideramos que poderia ser considerado como excludente responsabilidade mas há necessidade de analisar o caso concreto se ali está presente ou não alguma culpa do agente não é isso? porque não é o simples demora na assinatura que caracteriza o excludente de fato ele não pode ter dado causa pode ser que um documento que ele tinha que apresentar não apresentou no tempo certo enfim é isso que eu estou essa análise Romil que você pondera ela é feita na nota técnica 296 da SCG e diante das suas colocações também é uma função recorrente nós estamos deparando isso aqui todo dia questão de alteração em características técnicas eu acho que é até inerente ao processo quando a gente participa do leilão e quando ele se sagra vencedor e firma os contratos até o prazo que ele vai comprar os equipamentos tem um lapso temporal e a tecnologia avança então ele compra um outro equipamento acho que essa é uma preocupação relevante e é um desafio que nós temos que encará-lo e temos que avaliar internamente como fazer mas talvez até uma recomendação para a comissão de licitação que aborde isso nos próximos editais para que se tenha clareza de como serão tratadas essas questões eu tenho uma preocupação junto ao MME porque quando a gente diz que fez uma solicitação e define um determinado prazo e ele passa a contar o prazo a partir daquela data eu tenho dúvidas se não foi necessário complementar uma série de informações e consequentemente ele considerou aquela data inicial quer dizer o MME talvez não tenha condições de definir uma posição definitiva porque falta ainda informação então esse tipo de coisa eu acho que cabe uma análise mais detalhada junto para saber por que isso e se não tem uma alternativa de reduzir esses prazos e que prazo a gente deve considerar porque quando surgir caso semelhante a gente já tem mais ou menos uma referência ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu peço vista do processo próximo item e aí e aí